Alô, 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 papai, mais opressão mundial Guilherme, Pijero e Monsimara, tchau DJ Henrique de Ferral Alô Henrique, chegou o fim de semana Cadê tuas amiga pra farra e beber cana Chegou a sexta-feira, é dia de desmantelar O fuma cigarro, ao contrário, o PBI rasgado e eu não Alô Henrique, eu tô com tuas amiga Cadê Bill e o IDF, queremos fazer festinha Chama o Biu, Biu, Giuseppe Nessa resenha, não nunca tem sofrimento aqui de ver Eu sou Henrique, eu tô com essa amiga Cacepi, Biu, Giuseppe Queremos fazer pedia Chama o Biu, Biu, Giuseppe Nessa resenha, não nunca tem sofrimento aqui de ver O nome dele é Dave Miami, grava aí, bateu os mix Alô Henrique, chegou fim de semana Cadê tuas amiga, paparra e bebê cana Chegou a sexta-feira, é dia de desmontelo Puma, cigarro, ao contrário, beber e gastar dinheiro Alô Henrique, eu tô com essa amiga Cacepi, Biu, Giuseppe Queremos fazer pedia Chama o Biu, Giuseppe Nessa resenha, não nunca tem sofrimento aqui de ver Alô Henrique, eu tô com essa amiga Cacepi, Biu, Giuseppe Queremos fazer pedia Chama o Biu, Giuseppe Nessa resenha, não nunca tem sofrimento aqui de ver Chama o Biu, Giuseppe Nessa resenha, não nunca tem sofrimento aqui de ver Não nunca tem sofrimento aqui de ver